Um idoso morreu atropelado na porta da casa dele nesta quinta-feira no loteamento do Genadir, que chama, né? Loteamento do Genadir. Isso é lá em Pocrane. A vítima de 78 anos estava encostada na porta do carro dele, quando foi atingido por outro veículo que estava na frente deste veículo, né? Deixa eu chamar a Viva que ela vai explicar direitinho. Não entendi direito aqui não, tá, Viva? Você vai contar pra gente. Boa tarde. Oi, Nico. Boa tarde pra você e a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Olha só, a vítima é Pedro Alves Bahia, de 78 anos. Ele estava encostado na porta do carro dele no momento em que foi atropelado por um outro carro de passeio. O motorista do veículo que atingiu este idoso, que infelizmente morreu, é um homem de 69 anos e é sobrinho da vítima, viu? Ele contou que ia levar a tia ao médico e estava dentro do veículo. Em um determinado momento, ele virou pra colocar o cinto de segurança na tia e acabou pisando no acelerador, viu? Que é automático e estava no câmbio de marcha na posição ré. Nesse momento, o carro se movimentou para trás e ele não conseguiu parar o veículo a tempo e mesmo acionando o freio de mão, viu? Até então, segundo o motorista, ele não tinha visto o tio atrás do carro em nenhum momento. Ele contou que virou o carro para não acertar o veículo do tio e que estava atrás dele. Infelizmente, uma fatalidade, né, Nico? Volto com você no estúdio. Sim, Vivian, fatalidade, eu entendi direitinho. Ele estava em pé, próximo ao carro e foi atropelado por um outro veículo, né? Acidente acontece, né? Que tristeza, né? Que tristeza. Daqui a pouquinho, a Vivian Dias está de volta. Daqui a pouquinho, a Vivian Dias está de volta.